Olha já, Maria, toda de máscara, tá com medo de quê? Se for coronas, acabou. Acabou foi nada, Raimundo. Um monte de gente ficando doente, o governo falando pro povo se cuidar e ficar de brincadeira. É, Maria, eu pensei que não precisa dar mais descuidado todo não, credo. Raimundo, claro que precisa, Raimundo. Tem que passar álcool o tempo todo, tem que usar máscara quando estiver na rua, não pode passar a mão no rosto, na boca, nos olhos. Tu quer ficar doente, Raimundo? Cruzcado, Maria. Maria, tu não tem uma máscara aí não pra me dar? Rapaz, como tu é fogado, né, Raimundo? Toma aí, tá novinha. Coloca, coloca, mano, tu não quer ficar indo pra essa tua cara feia, não. Vixe! A Covid-19 é coisa séria, você tem que se cuidar. Se cada um fizer a sua parte, juntos podemos vencer o coronavírus. Te cuida, parente! Tu é sabida mesmo, né? Tu te mandou falar com a velha, fica legal. E tu que fez, igual.